Toda vez, por exemplo, que eu saio dos nossos lugares de diálogo e vou conversar na rua e vou participar de podcasts em que não é a nossa galera que está assistindo, sou atacado pra caramba. Eu vejo que existe uma força ativa. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado porque Bolsonaro foi pro poder pra gente achar que a coisa estava mudando. Existe um câncer que está brotando e ele está brotando com muita força. Aí, daqui a pouco, quando a gente sabe que um jovem gay foi espancado dentro do metrô de São Paulo, você vai dizer, nossa, cara! Aí você toma um susto. Você entendeu? Mas a gente legitimizou isso de alguma forma. Quer dizer, a gente não... É isso. Mas a maioria participou. Eu acho que o preço é eterna vigilância. Sim. O preço é você colocar pessoas nessa cadeira que vão bater de frente com você. E é importante que você as vençam. Entende? Um dia, você precisa colocar Eduardo Bolsonaro sentado aqui. Dizer, cara, vamos conversar. Quer dizer, então, que você não gosta de gente como eu, né? E você tem que vencê-lo no jogo dele. Tem que vencê-lo no público dele. Ah, mano, mas porra, é foda. Você realmente vai me botar nesse lugar, cara? Porra, aí você me quebra. Isso é a gente sair do armário, cara. Porque querendo... Mas aí entra de novo naquela questão do que você dá conta de fazer, de que você se segura. Exatamente. É, não, eu acho, cara. Porque a gente precisa se propor a isso. Eu vou dizer a você que é o seguinte. Uma coisa que eu estou trabalhando muito com a minha terapeuta é o meu narcisismo. E eu sempre renunciei ao discurso narcísico achando que o meu discurso narcísico, na verdade, era a minha autoestima. E beleza, eu precisei da minha autoestima para chegar em determinados lugares. Hoje, eu acho que, cara, eu preciso tratar essa porra desse narcisismo. Porque senão eu vou me afogar olhando para o lago. Você entende? Sim. E falei, cara, preciso tratar meu narcisismo. Preciso, preciso. E comecei... O cara está indo pesado mesmo. Pesado de crise de choro no banho. Muito pesado de ligar para as pessoas. Porra, você lembra caralho? Desculpa. Maluco, nessa brincadeira, os meus haters e os meus inimigos têm uma função tão bacana que, como eles falam a verdade, né, cara? Eles não têm pena de falar a verdade, né? Eu ouvi você falando isso no podcast também. Falando que você gosta dos seus haters porque eles te falam a verdade, mesmo que seja de uma forma dolorosa. Uma escrota, digamos assim, às vezes, né? E nem sempre é verdade também. Não, mas aí eu tenho que ter autocrítica de virar e dizer, vem cá, mano. Faz sentido. Faz sentido. No outro podcast, por exemplo, que eu fui, eu falei, ah, porque preto tinha que ganhar três vezes mais que branco porque quando eu preciso tirar meu primo da cadeia, os caras, porra, cadeia! Não sei o quê! O seu primo foi preso porque ele é ladrão. Não tem o primo preto. Eu tenho um exemplo que poderia ser... Minha mãe não tem plano de saúde. Sim. Poderia ser porque eu preciso ajudar meu sobrinho a comprar a casa dele ou abrir o negócio dele. Poderia ser qualquer exemplo. Eu utilizei até porque a gente tem muito essa bandeira de você também humanizar a pessoa que está na situação carcerária. Porra, tomei pau pra caramba. Beleza, acho que o meu rei, ele chamou a atenção que eu poderia ter dado um exemplo diferente. Não precisava ter sido aquele. Então, assim, eu estou num processo de análise muito grande entendendo que o meu narcisismo, ele também foi uma ferramenta que eu encontrei pra sobreviver, pra me defender de uma estrutura super... whatever. Então, assim, mas essa autocrítica, ela precisa nascer. Entendeu? Então, o seu olhar no espelho, cara, é fundamental. Por isso que eu acho que o pó de pele, ele traz esse argumento de falar da pele, mas ele também traz o argumento de você se enxergar além da pele. Sim. E que a pele impacta pra caramba no que você é e como você está se sentindo por dentro, da mesma forma que o que você está sentindo impacta na sua pele. Sua pele, como você falou, é o maior órgão do corpo humano, mas é como você se apresenta também pra todo mundo. E como a sua contou essa história de dificuldade, porque muitas vezes as pessoas que te viam na sua pele te encaravam com a apresentação histórica, né? De preconceitos mesmo, e que você teve que vencer isso. A pele é isso, é a sua primeira impressão. E não é porque você precisa estar lindo, mas você precisa estar com segurança com isso. Você precisa olhar no espelho e se sentir bem, porque é ela que vai chegar em todo mundo. e suas ideias estão ali na pele, né? Isso que você falou é muito doido, porque assim, a insegurança é ela que destrói tudo, cara. E se o narcisismo parte de uma insegurança, você acha? Ou justamente o contrário? Você é tão seguro que é narciso? Eu sou, durante muito tempo, e até hoje, eu sou um cara muito inseguro, e a minha insegurança aqui é uma insegurança minha, é uma insegurança também construída pelas narrativas sociais, só que, ao mesmo tempo, eu sou o alfa de um clã. Então, eu preciso tocar o meu clã. Eu preciso afirmar esse clã, porque senão tudo desaba. E aí, pra tentar contrapor essa insegurança e a necessidade lá da ponta, aí você pega e diz, Narciso, assume. Assume, Narciso, porque eu tô fraco. Aí Narciso vira e diz, ó, sou bom pra caralho, eu que mando nessa porra aqui mesmo, tudo comigo. E aí Narciso, entendeu? Infla. É, porque naquela hora ele precisa assumir. Então, assim, hoje, a negociação que eu vivo, e acho que é a negociação que boa parte das pessoas que tentam fazer um processo de autoconhecimento, tentam fazer o seguinte, é entrar no processinho lado divertidamente, dizer, Narciso, senta na cadeira, Narciso, sai da cadeira. Quem é que manda no Narciso? Quem é que manda no Narciso? E, dentro ali do seu divertidamente, cara, o Narciso, ele não quer obedecer ninguém. Aí o Narciso pega e fica amigo da força. Aí o Narciso fica amigo da raiva. Você entendeu? Então, assim, aí cria-se um partido direito e de esquerda dentro do seu cérebro, nessa hora. E aí você fala, como é que eu divido isso? Mas, geralmente, quem está controlando o Narciso é o medo. E o seu narcisismo parte ou compartilha alguma coisa com a sua imagem física? Você acha, assim, que... Você é um cara que gosta de se cuidar, de se apresentar. Você falou de maquiagem, que hoje em dia você se preocupa com isso. Você sempre se ligou nisso? Ou de um tempo, em um determinado momento, você viu que isso era importante para você? Como você falou com o seu amigo, que talvez se você se maquiasse ou se cuidasse mais, você conseguiria uma posição mais afirmativa na sociedade? Como é que foi? Em qual momento você teve esse clique? Passou a se amar, se cuidar mais? Cara, é muito doido que, assim, a minha vaidade, ela sempre foi muito mais intelectual do que estética. Porque eu também aprendi muito cedo que a minha estética não ia mudar, a minha pele não ia mudar e eu não ia conseguir ser aceito com ela naquela estrutura social que eu vivia. Mas a minha mente poderia mudar. Mas uma coisa não invalida a outra. É, eu sei, mas naquela época você tinha que saber, vem cá, eu vou conseguir ficar branco? Não, não vou conseguir ficar branco. Então eu preciso ficar inteligente pra caralho. Porque aí a galera vai me abraçar. Então, porra, eu ia lá, ali, ali, a Shakespeare, não sei o quê, não sei o quê. Entendeu? Pra na hora que chegasse, as pessoas achavam que eu era o pretinho de merda, eu ia lá e plum, metia uma ideia forte. Ó o cara, entendeu? Então, a minha vaidade, ela sempre teve muito mais ligada à minha cabeça, às coisas que eu falo, às minhas ideias e tal, não sei o quê. Obviamente que quando eu começo, até quando eu era repórter, ainda assim, tava mais ligado às minhas ideias. quando eu começo a virar apresentador mesmo de TV, a minha estética começa a falar um pouco mais alto. Porque a minha estética também vira produto de venda e tal, não sei o quê. Aí eu começo a querer entender como é que eu posso me cuidar e tal. E eu sou um workaholic, né? Então, assim, o trabalho sempre foi o que definiu esse caminho. Hoje eu tô tentando deixar de ser. Tô mais perto das minhas crianças. Mas aí eu comecei a tentar me olhar um pouco mais no espelho. Mas é muito maluco, porque assim, quando você fecha os olhos, você consegue lembrar como é o seu rosto? Sim. Eu não lembro como é o meu. Não. Eu não lembro como é o meu rosto. E várias vezes já me peguei no espelho olhando, tentando memorizar aquilo. eu não tenho uma autoimagem mental de mim. E olha que você trabalha com câmera, com vídeo, você vê. Eu me assisto muito pouco, inclusive. Mas eu não tenho. Se você me diz, Manoel, se desenhe, eu não sei como é. Eu não sei como é meu olho. Esse dia minha mulher falou pra mim que eu tinha um olho mais caído que o outro. Eu falei, aonde? Mentira! Não tenho? Ela disse, você tem, meu amor. Você tem um olho mais caído do que o outro. Sua família toda tem um olho mais caído. A maioria das pessoas tem. E eu, aonde? O meu olho, ela falou, você tem ideia? Começou descuidado. Hoje de manhã eu tomei um xingo por sua causa. Que isso? A partir de norar, ela virou e falou assim, você não vai. Eu vou ligar pro Tales e dizer pra ele que você não vai. Porque eu cheguei ontem de Belém, aí pá, não sei o que, passei a maquininha do cabelo aqui. Não, 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 passei as maquininhas da barba aqui. Aí tal, dei uma ajeitada aqui, não sei o que, não sei o que, olhei, a sobrancelha estava alta. O que o cara inteligente pensa? Cadê a pente? Cadê o pente 1? Achei o pente 1. Aí passei o pente 1 na sobrancelha. Raspou? Raspou? Aí comeu um pedaço da sobrancelha aqui, ó, cara. Hoje de manhã, viu? De manhã. Aí minha mulher, rapaz, mas você não fez isso, né? Eu falei, não, preta, mas não dá nem pra ver lá. Como não dá pra ver? Eu tô do outro lado da cozinha, eu tô vendo que você comeu metade da sua sobrancelha. Mas é que, pra mim, e aí é muito doido, assim, porque tem uns elogios também que eu recebia na infância que me incomodavam muito. Nossa! Vocês negros têm uma pele maravilhosa, né, gente? Aí olha como eu queria ter uma pele assim, viu? Que eu conseguia ouvir. Que desperdício! Eu ouvi isso tanto na minha vida que desperdício era o que eu mais ouvia. Porque eu sou um homem gay que não pegava mulher e era um desperdício. Posso ser aproveitado pra pegar homem, não? Eu não falo uma desperdício pra quem? Des desperdício pra você. Na verdade, o nome disso é livramento. É, desgraça. Mas, assim, a outra coisa que eu ouvia muito era meus dentes. Que dentes lindos você tem, né, menino? Olha só! Deixa eu ver. Cara, isso é colonial, né, velho? Pra ver os dentes, pra saúde. É, muito. Foi. Então, assim, a minha relação com a estética, ela sempre foi muito distante. eu acho que... E eu não sei se nessa vida eu vou conseguir ter uma relação de paz com a minha estética, assim. Hoje, com relação ao meu corpo, eu tô tentando entender que é o seguinte, bom, tô com 4.3, é... Não vou ficar igual o Idris Elba. Eu entendi que eu não vou ficar... Meu sonho era ficar igual o Idris Elba. Não vou. Idris, tá? É... Mas... Eu tô... Eu tô... Eu tô muito mais focado na minha saúde. Muito mais na minha saúde do que na minha estética. É... Eu acho que as pessoas ficam falando ah, Manuel, porra, você é um negro lindo, você é gato pra caralho, e tal, não sei o quê. Pra mim, isso chega muito mais na generosidade, na generosidade do que na verdade. Pra mim, isso bate muito mais. Eu sei que podem dizer não, Manuel, mas não é isso, você tá viajando e tal, não sei o quê. É... É... É diferente, sei lá, do próprio Tiago, que eu acho, porra, preto bonito pra caramba, o Lázaro, eu acho charmoso pra caralho, seu Jorge. Então, assim, é uma galera que eu acho... Mas como eu não sei como eu sou, eu não sei como eu sou. Eu não me enxergo... Eu já tive esse negócio das pessoas fazerem totem grande seu, colocar boneco grande seu nos lugares e tal, não sei o quê. Eu fico olhando, eu não consigo olhar e dizer aquele sou eu. Eu não tenho esse rolê. Eu não me reconheço em fotos. Deu ver foto assim, às vezes eu preciso dar uma firmada pra... Ah, não, olha eu aqui. Eu não tenho aquela coisa de bater o olho na foto, aí eu aqui. Eu ainda não tenho esse negócio de me reconhecer nos lugares. Minha voz eu reconheço. Isso é bem... Diferente e interessantíssimo. Minha voz eu reconheço. Eu reconheço se foi uma coisa que eu escrevi. Se eu escrevi uma coisa e alguém pegou o que eu escrevi, eu reconheço aquela formação de ideia. Isso eu reconheço muito. Tipo, ó, esse fulano aqui, repostou esse negócio, mas isso aqui é meu e ele não tá falando. E talvez eu não tenha nem lembrado quando eu escrevi, mas eu reconheço a construção frasal e a conclusão. Mas é muito doido. Mas a minha estética, eu não tenho isso de reconhecer. Um pouco do que eu reconheço é minhas mãos, assim, que eu acho que eu olho mais pra elas. Entendeu? Mas rosto mesmo, eu corro sério risco de você me mostrar uma foto minha e eu levar um tempo pra me dar conta. Caramba. Cara, isso é muito doido, assim. É, será que isso foi uma briga com o espelho, uma dificuldade? Pode ter sido. E dos moleques, assim, pô, meus filhos eu reconheço pra caramba. É tão maluco que quando as pessoas falam, pô, o Ezequiel parece com você, o Ezequiel é sua cara. Eu não consigo entender isso. O Leonardo, meu filho, que dizem que é minha xerox. Eu não consigo entender isso. E você trata isso, em terapia também? Usa isso pra trabalhar com a mente? Cara, eu ainda tô ocupado lá com o negócio do Narciso lá. Mas você acha que não tá ligado? Será? É que é contraditório, né? Porque teoricamente eu deveria dar uma punhetada no... Ah, mulherada, minha dor. Cara, sim. Não bate, não bate, assim, sabe? É muito doido que assim, eu inclusive quando alguma mulher chega pra me cumprimentar por conta do trabalho, e chega com a sexualização, é instintivo meu desconstruir isso. É instintivo meu desconstruir. Aí quando chega, ah, não sei o que, ah, porque eu te levava pra casa, você é gostoso, não sei o que. Fala, ah, de norar não fala isso. Eu já vou metendo a minha mulher no meio do assunto, sabe? Na piadinha e tal, não sei o que, pra fugir disso. Eu vou, ah, aqui pra... Manda batata que eu faço chamar de irmã. Ah, minha irmã, bondade sua, minha irmãzinha. Manda batata Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto